E aí galera beleza galera aqui quem fala o games e dá uma olhada nesse busão para você que conhece né Claros tá arrebentando esse grupo aí nessa banda aí tá arrebentando tá arrebentando tá com as músicas de caspa caramba aí né que nós podemos ouvir curtir e claro para você lançar de uma forma delícia né então se você gostar curte para cima se inscreve no canal taca seu dedão no like para dar valorizada para dar uma moral claro né e fica à vontade valeu então vamos curtir como passear galera vamos dar uma volta aí né lembrando galera que esse busão aí é um mil e oitocentos TD né é lá da galera da moda shop né busão top muito bonito aí por sinal os cara arrebenta e ele vem com várias skin né galerinha então quem quiser aí ó visita lá moda shop né e compra lá o seu busão tem um preço bem acessível vale a pena né então tá aí e esse é o mapa tá original né galera o mapa oficial aí a versão do ETS 1.31.2 aí uma nova versão aí do ETS tá aqui entra aqui tá muito grande né se fosse de carreta não ia conseguir entrar não hein e depois eu já já piloto melhorzinho mesmo sendo não teclado é um dos jogos mais bonito que tem no momento né para mim tá galera é pessoal tá eu gosto muito aí de outro e não abro mão por nada aí né e jogar esse magnífico game aí é um dos jogos mais acessados aí tenho certeza aí que no mundo inteiro né é a galera curtir aí o busão aí da musa do calipto né e tá com forró bem gostoso aí não forró bem e tem com chegante aí para quem curte um forró bom aí e aí o segurente outro foi aí é o que nem cortando que vem com tudo o que morona o que vem da lá viu ali é uma pista de alta aqui né eu não ativei o mapa por isso que eu não tô pegando uma pista de alta né tô dando uma volta aqui na cidade para galera curtir aí busão a muda do palito vou mostrar também como é que tá por dentro né o oriente tá assim ó o show né muito bonito aí 1800 TD um dos maiores bus aí da categoria né leito dois andares E aí o segurete eu E aí a vontade galerinha musa do calypso né se você gostou se inscreve aí tá com seu dedão no ataque não deixa de forma nenhuma aí te dá uma força de dar uma ajuda ao amigo aí né E aí vamos que vamos tempo nubladão lotado ali, que aí vai chover muito né, no game rotatória continuar não dá, tô vendo ali que não há continuação né eu não tô vendo a cidade de Milano aqui né, olha jogou viu, eu na rotatória e ele jogou não podia jogar não show né show né eu já tinha visto que tava muito boa aqui é a pista, por isso que eu que eu fui, eu sofrei porque esse caminhão freou também né eu já tinha visto que eu fui, eu já tinha visto que eu tinha visto que eu tinha visto que eu tinha visto que ele 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 tinha O que é isso? Agora nós vamos tirar aquela foto, deixar um local aqui para pousar para aquela foto para ficar legal, aqui já dá uma, vamos lá? Não adianta correr muito, né, porque a velocidade é de 80, não fica legal você meter o pé? Largar o sapato? Largar o sapato? Não vai, né? Largar o sapato? Largar o sapato? Largar o sapato? Não, não é? Não, não é?